Depois de alterações feitas ao Regulamento de Gestão do Parque Habitacional da Câmara Municipal de Matosinhos, as rendas sociais vão baixar de preço. As alterações que introduzimos no Regulamento têm a ver com a forma como nós apuramos o rendimento disponível das famílias. Até aqui era tido em conta o rendimento total, tudo aquilo que as pessoas oferecem, seja através de trabalho, de algum tipo de rendimento social ou de aposentações, de reformas, e o que se fez foi deduzir a esse valor algum tipo de despesas, designadamente aquilo que as pessoas gastam com medicamentos e também do complemento solidário para idosos, que nós deixamos de contabilizar, portanto o rendimento líquido das famílias passa a ser menor e como as rendas são indexadas em função desse rendimento, naturalmente que elas vão baixar. Desta forma, o valor das rendas passa a ponderar algumas das despesas dos arrendatários, atendendo principalmente às despesas de saúde, uma decisão que a autarquia considera socialmente justa. Nós estamos a falar de famílias que já pagam rendas acessíveis, são rendas apoiadas, e portanto não são valores de centenas de euros, são sempre de dezenas de euros, mas que em termos proporcionais têm grande significado, portanto não são valores muito expressivos do ponto de vista do seu montante total, mas para muitas famílias se reduzirmos 10, 15 euros já tem uma importância muito grande se estivermos a falar de pessoas que têm rendimentos muito baixos. Aos sábados a empresa municipal Matosinhos Avite vai estar a receber os matosinhenses com o intuito de dar seguimento a cada um dos casos, promover uma gestão social equilibrada, e dar resposta às necessidades do dia a dia, estão na primeira linha de objetivos desta alteração.